Tá aqui no meu coração, é isso mano E aí família, cola aqui pra somar aqui com nós, tá ligado por favor Prisciar o som do Mora aqui do MC Mancha, faz som do favor aqui ó, cola aqui família Calor velho mano, que o dia é boa musa, tá ligado É isso mesmo, e aí, pode falar velho? Salve Então, mas tudo que você, mano MC Mancha, Gangsta Rap Brasil Diretamente de Guarulhos, Zona Lourdes Aqui é nóis, Zona Norte, Guarulhos Atenção Zona Leste, vamos chegar e ouvir o nosso som aí Gangsta Rap, moroto Salve rapaziada É tudo nosso O Bande é louco, certo? Tá Tá Que é a Pê Copom Cê Desculpa, conseguiu ser latido local Mas o reforço quer ser Desculpa, conseguiu ser latido local Entendido? Desculpa, conseguiu ser latido local Não vou subir o morro, eu não posso arrastar Os moleque lá do banho O que eu vou fazer se a adrenalina tá em alta Não tenho que parar, pensar em manter a calma Não é a primeira vez que eu consigo dar perdido Só quem vai pra guerra tem respeito com os bandidos A doença é muito grande, eu tenho que dispensar Não, se a rota vir tem o que ter pra trocar Cicleta, quero ver me pegar, eu não vou me pegar, eu não vou facilitar Cicleta, quero ver me pegar, eu não vou me pegar, eu não vou facilitar Cicleta, quero ver me pegar, eu não vou me pegar, eu não vou facilitar Cicleta, quero ver me pegar, eu não vou me pegar, eu não vou me pegar É desse jeito, morou? É nós Eu tô aqui, um guiado nos matos do cantão e paro pra pensar nessa vida de um jogo Desde que nasci, as origem de onde vim, até quando eu vou viver, quando vai ser meu fim? Nascer na favela, falta de oportunidade, se envolver com a bondidade, é nossa realidade Vai, vai, tô cansado dessa porra, um playboy no bem bom, que é mais dentro do outro É assim que tem que ser, da minha frente sai, quando eu tô no bug, sou velhito pra caralho Tem que resolver a minha situação, eu vou bater um fio, um gerente, um corpo Eu preciso do aval, nunca falhou comigo, sem vacilo, eu corro certo, vou conseguir um abrigo Cicleta, quero ver me pegar, eu não vou me entregar, eu não vou facilitar Cicleta, quero ver me pegar, eu não vou facilitar Cicleta, quero ver me pegar, eu não vou me entregar, eu não vou facilitar Cicleta, quero ver me pegar, ah, quero ver me pegar Salve, de menor no ar, turma central, salve, é tudo nosso Tranquilidade, gordão, a permissão é pra subir Eu não posso correr, por foda atrás de mim Vixe, olha lá, o meu pé vira da esquina Lá da trás vem a rota, eu vou partir pra cima Tá pensando que eu não vou me entregar, pra me levar daqui Só se me matar, a bola do tamanho do buraco no meu peito Ah, meu filho, não consigo ver direito Tchau, até mais, um dia vai se ver Eu falei, a casa cai, só depois que eu morrer Será que no badeira eu vou aparecer Ah, a polícia atira dos cardinais, a polícia atira dos cardinais Depois de me ver, eu não vou me entregar Cicleta, quero ver me pegar, eu não vou me entregar Não vou facilitar Cicleta, quero ver me pegar, eu não vou me entregar Não vou facilitar Cicleta, quero ver me pegar Eu vou facilitar Não vou facilitar É desse jeito que meu rapaziada A vida bandida tem três caminhos Pode entrar Cicleta, cadeia, faz chão Quer se envolver? Vai lá, Sangibão Vai lá, Sangibão, tenta a sorte É isso mesmo, morô Salve, rapaziada É todo nosso Ae, aqui é Glexta, morô, rapaz Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, 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 ae Com pouco dinheiro Eu sei que ainda existe Mas pouco verdadeiro E não disse de ver o cego